Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje é um vídeo que eu não queria estar fazendo Mas como eu mostro praticamente tudo pra vocês aí É um negócio que eu vou ter que mostrar também Quem lembra do vídeo que eu levei os moleques do bairro Dar um rolê no nervosinho Vou botar um pedacinho aí pra vocês, se liga só Então galera, esse vídeo aí tá me dando uma dor de cabeça desgraçada Eu sabia que logo que a gente fez o vídeo Os pais e as mães deles tinham sido chamados no conselho tutelar Eu achei que não ia tomar a proporção que tomou Porque é visão o negócio Todo mundo sabe que Querendo ou não, eu fiz a felicidade deles Todo mundo levaria Se vocês que estão olhando aí Tu tivesse um camaro E um sobrinho teu, um vizinho teu de menor Chegasse e pedisse pra dar um rolê Tu não ia levar? Todo mundo ia levar Foi isso que aconteceu no meu caso Eles estavam todo dia lá em casa me incomodando Leva nós dar um rolê no nervosinho Leva nós dar um rolê no nervosinho Até que eu peguei e levei eles Saímos do rolê Tá, lá tudo bem, sem cinto Saímos na perimetral pra ir abastecer Quem entende de carro turbo sabe Carro turbo não pode acelerar sem combustível Eu tava quase sem nada de combustível Aqueles dois acelerinhos que eu dei Botei primeira e segunda Tirei o pé Nós tava sem cinto essa hora Mas quem entende de carro turbo Primeira e segunda ali Ele deu aquele puxão O ronco parece que tá rápido Deu o puxão O carro não atingiu nem 60 por hora Aquela hora lá Fomos pro posto Abastecemos Saímos do posto Mandei eles colocar o cinto Todo mundo de cinto e coisa Saímos pra BR Mais uma vez Volto a falar Quem entende de carro turbo Com pneu liso Era uma marcha em cima da outra Eu nem deixava a pressão encher Nem subia a pressão do carro Quem entende É só prestar atenção Quando a turbina ia pegar Eu trocava de marcha Ou tirava o pé Então eu não andei rápido Com eles no carro É a barulheira É a câmera chacoalhando É eles gritando pro vídeo E eu bati uma marcha Em cima da outra E não atingiu Nem 100 por hora Eu acho Quem entende de carro turbo Sabe disso Eu não deixei a pressão Do turbina encher Ou seja Tava praticamente Um Passat original Andando com o ronco E com a pegada do turbo Dava aquela pegada Trocava de marcha Eu tirava o pé O carro não atingiu A alta velocidade Até porque Dá pra ver o vídeo inteiro Eu descontraindo Brincando com eles Se eu acelero de verdade Aquele carro Eu ia estar aqui Galera Ia estar aqui Tenso Não ia nem olhar Pros lados Quem entende Sabe do que eu tô falando E daí Algum Abençoado Do conselho tutelar Me indiciou Na civil O que aconteceu Agora 3, 4 meses depois Me chamaram na civil Hoje Tô fazendo esse vídeo Hoje dia Deixa eu ver aqui Dia 14 de fevereiro E daí cheguei lá Me perguntaram Das coisas e tal Andou rápido Não Não andei rápido Tal, tal, tal Expliquei São leigos no assunto Cidade pequena Ninguém quase entende nada Eles não se prestaram A investigar Não se prestaram A ir lá Mostrar o vídeo Pra algum preparador De carro Ó Esse vídeo aqui Que que tu acha Botou em risco Os menor ou não O preparador ia olhar Não Não encheu a turbina Não Não sei o que O meu carro É mais confiável Do que qualquer carro Que vocês vão ali Comprar Original É reforçado a soalho É reforçado a barra Que É um carro mais seguro Do que qualquer carro original No carro original Vocês botam 140 Ultrapassando na estrada Eu se eu botar 140 Eu tô mais seguro Do que vocês botando 140 Só que no vídeo Que eu tô com eles Eu acho Eu não sei Eu não cuidei velocidade Entendeu Mas pelo que Eu lembro de acelerar Pela minha Pela Por eu tá ali distraído Não passou de 110 o carro Então não sei Por que toda essa confusão Daí teve uma hora Galera que eu tiro A direção Como vocês sabem É o saque rápido Isso eu já faço Desde o primeiro vídeo Do nervosinho Eu levo alguém Que andou pela primeira vez Que o nervosinho Eu saco a direção E entrego pra pessoa Só que o que Como eu faço isso Muito devagar Acho que não é Nem 10 por hora Muito devagar Já aconteceu do que A geometria é boa Entendeu Eu tiro aqui Ele anda retinho Mas já aconteceu Dele querer puxar pra um lado E o que que eu faço Eu pego com a mão ali E indireito ele Eu consigo mexer nele Entendeu Lógico se eu fazer Só arrancar a direção A 100 por hora Daí eu tô ficando louco Mas é 10 por hora Nem isso Eu arranco a direção O carro tá indo Quase parando Num momento que não tem carro passando Que não tem ninguém perto Eu entrego pra pessoa Ele começou a ir pro lado Eu pô Dou uma organizadinha aqui Aquela ladai que eu faço De Ah daqui Daqui Isso aí é tudo vídeo Galera Que graça Vai ter Eu fazer um vídeo Andando a 80 por hora Assim ó E a galera do lado Não vocês nem vão olhar o vídeo A gente tem que deixar o vídeo mais legal A gente tem que fazer umas coisas mais legal É que nem a Hornet Smurf Enterrei a Hornet Smurf Depois Três meses depois Fui lá desenterrar a Hornet Smurf Vocês acreditam Teve um monte de galera Que achou que eu deixei ela Três meses enterrada mesmo Galera Tem que parar um pouco De acreditar na internet E usar a internet Pra mimizada Tem que parar com os mimimi Tem que usar a internet Pra entretenimento Achou uma coisa Muito louca É entretenimento Entendeu? Vocês tem que parar É muito mimizada na internet Isso que Acaba Deixando o cara Sem vontade De fazer vídeo Entendeu? Ainda mais eu Que gosto de vídeo De loucura E tal É muito Nha-nha-nha Muito não sei o que E reclamação E não sei o que É foda É foda Galera Vou falar pra vocês É complicado E o pior de tudo Galera É que vocês Não vão acreditar Daí eles vieram Com papel Além de me chamar Pra depor E tal Vieram com papel Lá Com autorização do juiz Pra prender o Passat Então não sei O que vai acontecer Com o Passat Acompanha aí O vídeo até o final Esse vídeo Eu vou deixar ele Indo um bom tempo Aí Vamos ver O que que vai dar O que que vai acontecer Eu vou informando vocês Acompanha no Insta Lá também Vou informando vocês E eu vou falar Uma coisa pra vocês Galera Youtube Já é complicado Tá ligado? E daí com essas barreiras Com essas BO É mais complicado ainda Então vocês Que tão olhando os vídeos Se vocês curtem meus vídeos Comenta aí Em todos os vídeos Bota um foguinho Bota alguma coisinha Comenta nos vídeos Que vocês olhar Compartilha pros amigos De vocês Fala do canal Pros amigos de vocês Porque se continuar Desse jeito O canal crescendo Em câmera lenta E eu me incomodando Com as coisas Que eu tô postando Ou não vendo o resultado Infelizmente Esse ano vai ser o último Que eu vou tentar Com o Youtube Galera E vou Largar de mão Se não melhorar Entendeu? Tipo Depende de vocês Agora Porque eu já tava Desanimadaça Agora desanima Mais ainda Sei lá O que vai acontecer Com o Passat Nervosinho Então Vamos continuar o vídeo E vamos ver O que vai acontecer Muitos meses Depois É galera Dois meses e pouco Já depois Da confusão Do Passat Nervosinho E eu ainda Tô com ele embretado Não sei o que vai acontecer Ele já tava desmontado Tinha dado uns problemas Na suspensão E no motor E ele tava desmontado E a polícia queria Porque queria Que entregasse ele Aí eu fui lá Falei com a advogada Ela me indicou Não fazer nada Tipo Não entregar o carro Desmanchado Porque primeiro Se eu entregar o carro Vai ficar um ano e pouco Apodrecendo lá no tempo Ela falou Ela não garantiu Que tiraria ele Em três meses Tipo Que nem eu achei Que poderia acontecer Ela falou Que é um mês E pouco Um ano e pouco No pátio Apodrecendo a lataria E tudo Sem desenrolar nada Então ela falou Como tá desmontado Não vamos entregar Desmontado Não vamos montar Pra entregar Vou dizer que Não vamos entregar E vamos ver o que vai dar E aí ela avisou Eles que não vai Ser entregue o carro Agora nós estamos Esperando pra ver O que vai acontecer Então como ele tá desmontado Não vou perder tempo Montando ele Pra quando vier montar Hoje Botar ele na rua Ou levar lá pra minha casa E a polícia ir lá E pegar ele E ele ficar um ano e pouco Apodrecendo no pátio Entendeu Não vou perder esse tempo Sem saber o que vai acontecer Com ele E que nem ela falou Não tem motivo Pra que prender o carro Prender o carro Pra fazer que perícia Se tá vendo lá no vídeo É o carro Ele é turbo Tá tudo lá no vídeo Não tem por que Estragar e desmontar Eu fiz um vídeo No decorrer No decorrer dos meses Que vai passando Porque o processo é demorado Valeu por olhar o vídeo Até o final Se inscreve aí no canal Se não for inscrito Pra ver as loucuras Que a gente posta E pra ver os perrengues Que a gente passa aí também E é nóis galera Até o próximo vídeo E aí E aí E aí